E aí, pode ou não pode manipular a coluna da pessoa fazendo ajuste vertebral da pessoa que está com artrose? E aí, quer saber? Continue comigo nesse vídeo que você vai saber já já. Tenho certeza que você vai gostar. Então, eu peço para você ir logo curtindo, dando o seu like, compartilhando, se inscrevendo no meu canal, me seguindo, etc. Beleza? Então, mas o que é artrose? Artrose ou espondilose é uma inflamação nas articulações. Segundo estudos, isso acontece, o envelhecimento natural das articulações em pessoas a partir de 50 anos de idade. Beleza? E torna-se realmente artrose quando há esse processo inflamatório nas articulações. As articulações inflamam e criam um certo envelhecimento. Pode fazer o ajuste vertebral? Pode e não pode? Pode o seguinte. Você faz o ajuste vertebral na região que não está com artrose. Por exemplo, a pessoa está aqui com artrose na região lumbar. Você vai fazer ajuste vertebral aqui na região torácica, onde vai ajudar. Como a coluna são blocos de osso em cima do outro, um bloco desajustado vai desajustar todos os outros. O bloco ajustado vai beneficiar o outro também. Então, isso vai ajudar a tirar a pressão daquela vértebra ou das vértebras que está com artrose. Aí sim, depois de sanada a inflamação, você pode agora ajustar a vértebra que anteriormente estava com artrose. Que estava com o processo inflamatório. Beleza? Está aí a dica para você. Eu sou o Baruque Magno, que é o praxista. Até o próximo vídeo. Lembre de curtir, compartilhar e salve esse vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.